Ontem à noite nós deixamos a nossa sequência dos passos de Cristo quando Ele se sente só dos amigos, mas com a certeza de que Ele tem a companhia do Pai. Seguindo dali, Ele é levado então para o tribunal de Anás e Caifás. Através do ribeiro de Cedron, de hortos olivais e das silenciosas ruas da cidade adormecida, levaram precipitadamente a Jesus. Passava de meia-noite e os gritos de vaia da turba que o seguia e rompiam agudos no silêncio do espaço. O Salvador estava manietado e vigiado de perto e movia-se dolorosamente. Em ansiosa pressa, porém, marchavam com Ele os que o haviam prendido rumo ao palácio de Anás, ex-sumo sacerdote. Então agora Jesus, Ele é levado, Ele está muito cansado, muito debilitado pela noite que Ele passou de sofrimento, de angústia. Foram muitos golpes naquela noite, mas foi uma noite de decidida, né? De decisão, de confiança que Ele teve que segurar no braço do Pai. Só que agora Ele é levado então ao tribunal de Anás e Caifás, empurrado, né? Eles não foram com delicadeza, não foram com calma, mas Ele foi empurrado. Aqueles homens maus ainda iam gritando e vaiando enquanto Jesus caminhava. Às vezes a gente não entende o peso que tem pessoas vaiando e gritando. A opinião pública, o que pessoas estão falando, a forma como as pessoas que vaiam, elas agem. Em todo lugar em que as pessoas se manifestam dessa forma, um cristão não deve estar. Porque o Espírito de Deus não habita. E Jesus estava no meio de pessoas assim, aonde estavam sendo movidas pelo Espírito de Satanás. E Ele foi levado. Em Mateus 26, versos 59, 60 e 63 a 68. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, muitas testemunhas falsas não o achavam. Mas por fim, chegaram duas testemunhas falsas. Queria que vocês notassem que os sacerdotes, eles não queriam prender Jesus. Eles não queriam difamar Jesus. O que que eles tinham em mente? Qual o objetivo deles? A morte. Eles queriam matar Jesus. E para isso eles deveriam ter testemunha. só que não tinha nada contra Cristo. Para falar contra Jesus, eles teriam que mentir. E assim também deve ser conosco. Nós temos que ter uma conduta tal que para alguém falar mal de nós, a pessoa tem que mentir. Como Daniel. Como Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E por fim, eles acharam duas testemunhas falsas. Jesus, porém, guardava silêncio. Jesus não se defendeu, não procurou explicação. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas. E outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Vocês conseguem imaginar isso? Que falta de respeito. Enquanto Jesus guardou silêncio, ele guardou silêncio porque ele não ia se defender pessoalmente. Mas quando o sumo sacerdote evocou o nome do Deus Altíssimo, aí Jesus se pronunciou. Aí Jesus tinha que se posicionar. E é assim conosco também. Enquanto é para sua defesa, você pode ficar calado. Mas quando é colocado o nome do Deus Altíssimo, a honra de Deus, a honra de Cristo, aí a gente tem que se pronunciar. Aí a nossa palavra tem que ser dita. E com o preço da própria morte. Jesus sabia que quando ele dissesse essa palavra, eles iam achar uma ocasião para poder prendê-lo e matá-lo. Achar-se rodeado de criaturas humanas sob o domínio de Satanás, não tenhamos dúvida. Pessoas que agem como uma turba, pessoas que estão no meio de uma turba, vaiando, gritando, manifestando de forma arrogante, está movida pelo quê? Pelo espírito de Satanás. Estão sob o domínio de Satanás. Era-lhe revoltante. E sabia que num momento, por uma irradiação súbita de seu divino poder, poderia reduzir a pó seus cruéis atormentadores. Isso tornava a provação mais dura de sofrer. Olha só. Vocês já pensaram que Jesus sentiu revolta sobre isso? A natureza humana de Cristo, que amava tanto o Pai, olhou aquelas criaturas que estavam dominando sobre ele, ele sabia que pela comunhão dele com o Pai, aqueles homens jamais poderiam dominá-lo. Mas ele se colocou nessa situação por amor de nós. Ele tinha que passar por tudo isso. E a tentação ainda foi mais dura de sofrer, porque ele podia, com o poder divino dele, destruir a todos imediatamente. Mas ele ficou firme, porque lembra no Getsemane? Custe o que custar. O amor para com o Pai, seu compromisso, assumido desde a fundação do mundo, de tomar sobre si o pecado, levaram-no a suportar, sem um queixume, o rude tratamento daqueles que vieram a salvar. A única esperança do homem, residia nessa submissão de Cristo, e tudo quanto pudesse sofrer nas mãos e do coração. Ele se submeteu a tudo. Por quê? O amor para com o Pai e seu compromisso. Assumido desde quando? Desde a fundação do mundo. Sobre ele se fixavam os olhares de toda a multidão. Intensa era a agitação. Ele só, dentre a multidão, estava calmo e sereno. A própria atmosfera que o rodeava parecia impregnada de santa influência. É o servo de Deus, firme, ainda que todas as coisas estejam caindo ao lado. Caem um mil à minha direita e dez mil à minha esquerda, e eu não serei atingida. Amém? O povo comparava a conduta desperta e maligna de Anás e Caifás com a serena, majestosa atitude de Jesus. No próprio espírito daquela endurecida multidão surgiu a pergunta, Terá esse homem de aspecto divino que ser condenado como criminoso? Preste atenção nesse verso. Olha o que está escrito. O povo comparava a conduta. Olha o que está acontecendo aqui. A conduta de Cristo, o tempo todo as pessoas estão observando aquela cena. A gente sabe que no final de toda essa história, tem pessoas que estavam no meio dessa tumba que se incidem ao lado de Jesus. E eles estavam o tempo todo olhando Cristo e os sumos sacerdotes. Eles estavam olhando e comparando. E falando, esse homem parece que ele não tem culpa não. A pergunta era, terá esse homem de aspecto divino que ser condenado como criminoso? Conduta. Pacientemente escutava Jesus os contraditórios testemunhos. Nenhuma palavra proferia em defesa própria. Jesus guardou o silêncio. Em Isaías 53,7 Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Em defesa própria. Deus é o nosso juiz. Por fim, Caifás, erguendo para o céu a mão direita, dirigiu-se a Jesus na forma de um solene juramento. Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Mateus 26,63 Em face deste apelo, não podia Cristo permanecer silencioso. Havia tempo de ficar mudo e tempo de falar. Não falara antes que fosse diretamente interrogado. Sabia que responder agora era tornar certa a sua morte, mas ainda sua própria relação para com o Pai era invocada. Precisava declarar plenamente seu caráter e missão. Agora sim, é tempo de falar. É tempo do servo de Deus dar o sonido certo. É tempo de defender a honra de Deus e a honra de Cristo. Vai chegar o nosso momento. E muitas vezes, durante a nossa vida, nós vamos passar por esse momento de decisão. Em que você, calado, vivendo a sua fé, agora é interrogado diretamente e você precisa se posicionar. De que lado você está? E isso é em todos os momentos da vida. O jovem, quando ele está diretamente num momento ali crucial, onde ele tem que escolher o bem e rejeitar o mal, é o momento de falar. É o momento de se posicionar. Nós, como povo de Deus, a hora que nós somos diretamente interrogados, em quem você crê? Você é de quem? Aí agora é o momento de falar. Todos os ouvidos se inclinaram para escutar e todos os olhos se fixaram em seu rosto ao responder, Tu o disseste. Uma luz celeste parecia iluminar-lhe o pálido semblante ao acrescentar Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64 Por um momento, a divindade de Cristo irrompeu através do invólucro humano. Que lindo, né? O sumo sacerdote recuou diante do penetrante olhar do Salvador. Aquele olhar parecia ler-lhe os pensamentos ocultos e arder-lhe no coração. Todas as pessoas que estão envolvidas na crucifixão de Cristo, elas vão ser diretamente influenciadas pelo Espírito Santo para tomar uma decisão. Todos os acontecimentos, todo detalhe dos acontecimentos é para influenciar o coração daquelas pessoas para que elas tomem uma decisão acertada, correta. Esse sumo sacerdote, ele teve o privilégio de ver a divindade de Cristo manifestando no homem. E olha o que vem depois. Nunca, no resto de sua vida, esqueceu aquele pescrutador olhar do perseguido Filho de Deus. Nunca mais ele esqueceu. Ele não vai poder dizer que ele não teve convicção de que Jesus era o Filho de Deus. A convicção vai chegar ao nosso coração e o que a gente vai fazer com ela. O Palácio do Sul, um sacerdote circundava um pátio aberto onde se haviam reunido os soldados e a multidão. Através desse pátio foi Jesus levado para a sala da guarda encontrando de todo lado zombaria por sua declaração de ser o Filho de Deus. A própria nobreza e divindade de Cristo os provocara a fúria. Sua mansidão, inocência e paciência majestosas enchiam-nos de um ódio de satânica origem. A misericórdia e a justiça foram calcadas a pés. Nunca foi um criminoso tratado tão desumanamente como foi o Filho de Deus. Que coisa! A santidade irrita Satanás. A calma e a paciência faz Satanás ficar irado e desejar a morte do Filho de Deus. E também a morte daqueles que amam a Deus. não fiquem surpreendidos se alguém se irritar com você porque você ficou calmo ou porque você tentou ajudar. Não fiquem surpreendidos se o comportamento de um servo de Deus que quer obedecer a Deus naquilo que Deus deu o conhecimento para ele irritar os outros. Sabe por que acontece isso? Porque o comportamento de Cristo naquele momento estava condenando o pecado deles. É por isso. E o inimigo não suporta olhar e ver que ele está perdido daquele jeito. É por isso. Mas viva a angústia no entanto dilacerou o coração de Jesus. Ele passou por tudo isso. Mas o golpe que mais profunda dor lhe infligiu não poderia vibrar mão alguma inimiga. Enquanto ele suportava perante Caifás a farsa de um julgamento fora negado por um dos discípulos. Mais um golpe. Ele já tinha sido magoado na ceia quando ele viu a rivalidade. Ele tinha se magoado lá no Getsemane quando ele viu os amigos que deviam estar orando por ele que estavam dormindo. Ele também levou outro golpe quando vieram prendê-lo e todos fugiram com aquela ideia. E agora o golpe que mais profunda dor lhe infligiu. Mateus 26 verso 69 e 70 Ora Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele uma criada disse Tu também estavas com Jesus o Galileu mas ele negou diante de todos dizendo Não sei o que dizes. O discípulo de Cristo que em nossos dias disfarça sua fé por temor de sofrimento ou ignomínia nega ao seu Senhor tão realmente como fez Pedro na sala de julgamento. Que golpe! Que golpe! A gente fica desferindo o coração de Cristo cada vez que a gente disfarça a nossa fé e não se coloca na posição que Cristo nos chamou. Quando a gente não defende a honra de Deus e a honra de Cristo pelo nosso comportamento e prefere ter uma ideia de fugir. Refletiu com horror em sua própria ingratidão falsidade e perjúrio. Quem foi esse? Pedro. Embora ele tenha desferido o golpe em Cristo a hora que Jesus passa que ele olha nos olhos de Cristo ele sente o amor ele sente o perdão e isso pra ele foi como? Um horror o que que ele sentiu? Como eu sou ingrato falso o que que eu tô fazendo? E avançou pela solidão e a treva sem saber nem cuidar para onde encontrou-se enfim no GEDSEN quando nós reconhecemos a nossa culpa a nossa ingratidão que nós estamos desferindo golpes o tempo todo ao coração de Cristo ele vai nos levar aonde? Ao GEDSEN e que lugar é esse? É um lugar onde eu vou descansar? Foi-lhe tortura ao coração a sangrar saber que a juntara o maior peso a humilhação e pesar do Salvador no próprio lugar em que Jesus derramara a alma em agonia perante o Pai Pedro caiu sobre o rosto e desejou morrer ele foi para o GEDSEN agora para lutar contra o próprio eu ele tinha que ferir aquela batalha no mesmo lugar que Jesus feriu quando a gente descobrir a maldade do nosso coração nós não vamos sair tranquilos nós vamos dar lá no GEDSEN aonde nós vamos desferir a batalha mais dura da nossa vida que é contra o nosso próprio homem houvessem aquelas horas no orto sido passadas em vigília e oração e Pedro não teria ficado dependente de suas débeis forças não teria negado ao seu Senhor Cristo não quer que a gente passe por isso mas é preciso orar orar com antecedência para a gente não ser achado em uma posição em que nós vamos estar desferindo golpes em Cristo se eu não orar e vigiar se eu não atender ao conselho de Cristo eu vou ter que passar pelo que Pedro passou não precisa ser assim a gente sofre muito já com os nossos maus comportamentos mas o conselho de Deus é que se a gente criar os nossos filhos para serem pessoas educadas para serem meninos que suportem uma repreensão a senhora te diz que eles vão crescer e vão sofrer menos por que não seguir o conselho então por que que quando Jesus fala para nós que orai e vigiai para vocês conseguirem resistir a tentação para que o diabo fuja de vocês por que que a gente vai ouvir assim que se fejia o sinédrio tornou a reunir-se e outra vez foi Jesus levado à sala do conselho declarara-se filho de Deus e tinha feito suas palavras uma acusação contra ele éstu Cristo perguntaram dizem-no mas Cristo permaneceu em silêncio silencioso continuaram a importuná-lo com perguntas por fim com doloroso comovedor assento respondeu se se vou disser não crereis e também se vos perguntar não me respondereis nem me soltareis mas para que ficassem sem desculpa ajuntou a solene advertência desde agora o filho do homem se assentará à direita do poder de Deus ocorreu então a terceira cena de maus tratos de zombarismo pior ainda do que que fora recebida da plebe ignorante fez-se isso na própria presença dos sacerdotes e principais e com a sanção deles agora estava muito mais nítido a comparação e agora os líderes da nação se colocam em posição de zombaria contra a conduta do filho de Deus e agora eles se unem a zombaria pior do que a plebe ignorante que coisa terrível que contraste o que esses homens deviam estar fazendo qual era a posição que um líder judeu ele deveria assumir diante do messias o salvador ao ser proferida pelos juízes a condenação de Jesus uma fúria satânica apoderou-se do povo não fossem os soldados romanos e Jesus não teria vivido para ser pregado na cruz do calvário vocês percebem isso vocês conseguem imaginar como que aqueles homens estavam agindo eles queriam agarrar e estraçalhar Jesus e os sacerdotes e sumos sacerdotes estavam unidos junto com eles se não fossem os romanos eles teriam destruído Jesus se não fossem as leis do país eles teriam acabado com o filho de Deus teria sido despedaçado perante os juízes não fosse a autoridade romana interferido restringindo pela força das armas a violência da turba pagãos indignaram-se ante o brutal tratamento infligido a uma pessoa contra quem coisa alguma fora provada os sacerdotes e principais esqueceram a dignidade de seu cargo e maltrataram o filho de Deus com vice epítetos escarneceram dele por causa de sua filiação lembra que eles criticavam muito Jesus porque Maria tinha dito que estava grávida do Espírito Santo eles zombaram de Cristo sobre isso naquele dia são zombarias também xingamentos declararam que sua presunção em se proclamar o Messias tornava o merecedor da mais ignominiosa morte os mais dissolutos homens empenharam-se em infames maus tratos contra o Salvador foi-lhe jogado a cabeça um pano velho e seus perseguidores batiam-lhe no rosto dizendo profetiza-nos Cristo quem é o que te bateu Lucas 22 64 ao ser tirado o pano um pobre infeliz cuspiu-lhe no rosto e os líderes estavam unidos em tudo isso e Cristo foi pisado maltratado injuriado por quê? por causa do meu pecado da minha transgressão da minha má escolha e eu não posso rejeitar esse sacrifício nós precisamos abrir bem os nossos olhos abrir o nosso coração e enxergar o que Cristo fez por nós custe o que custar Cristo passou por tudo isso mesmo que ele lembrasse de mim e visse que eu ia rejeitá-lo e desferir golpes nele durante a minha vida mas ele disse custe o que custar eu vou lutar pela alma de cada um dos meus filhos e aquele que me recebei eu o receberei só que queridos olha o que está escrito aqui os anjos de Deus registraram fielmente todo insultuoso olhar palavra e ato contra seu bem amado comandante um dia os homens vis que zombaram de Cristo e lhe cuspiram no pálido e sereno rosto onde veio em sua glória resplandecendo mais brilhante que o sol amém queridos o Espírito Santo veio nos convencer do pecado da justiça que é Cristo Jesus e do juízo e isso vai estar diante de nós sempre um dia nós vamos ter de prestar contas dos nossos atos e das nossas palavras das nossas atitudes porque isso está tudo relatado e todo homem vai ter que prestar contas disso por isso a gente tem que tomar posição ao lado da verdade para que isso fique registrado por isso é que nossos joelhos precisam se dobrar em súplica para perdão em súplica para que nosso coração seja lavado pelo sangue do cordeiro para que nossos registros no livro do céu sejam apagados naquelas coisas erradas que nós fizemos que Deus que Deus nos ajude que o Espírito Santo que te convenceu hoje de muita coisa durante durante esses momentos em que a gente está juntos aqui que nós estamos juntos aqui possa ajudá-lo te dar poder para vencer e que nós possamos nos arrepender nos converter e mudar a nossa vida começa hoje começa hoje começa agora quando o marido vai se dirigir à esposa quando a esposa vai se dirigir aos filhos quando um amigo fala com o outro começa agora não deixa para amanhã não porque a convicção do Espírito pode passar a esposa